Tchacu, 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 tchacu Sabe aonde eu vou é o melhor lugar É pra lá que eu vou É o parque Se você quiser pode vir então Pra ouvir a minha canção Que é sobre o parque Lá no parque, parque, parque É tão legal, gal, gal Lá tudo é, é, é especial Lá no parque, 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 no parque Lá no parque Aqui no parque, 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 dá pra brincar, car, car Agora eu vou, vou, vou escorregar, gar, gar Lá no parque, 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 no parque Lá no parque Os pardais seguidos fazem suas casinhas Pra alegrar, grar, grar As criancinhasinhas Que chique Lá no parque, no parque, no parque, no parque No parque, no parque, no parque, no parque Lá no parque Tem tanto espaço, aço, aço, pra eu correr, rir, rir O parque é legal pras criancinhas, pros animais e pra dar voltinhas Vou ficar aqui uma vida inteira No tanque de areia No tanque de areia Dá pra acreditar? Lá tem areia de monte Dá até pra fazer ginástica Lá no parque, 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 no parque Lá no parque Lá no parque, no parque, no parque